Olá, gente! Eu sou a Regiane, do Veredas do Texto. Hoje eu vou fazer um vídeo curtinho, mostrando a diferença entre um advérbio e um adjetivo. E depois, mostrando a diferença entre um advérbio e um pronome indefinido. Para isso, eu selecionei algumas frases. A primeira delas está aí bem na nossa vida, né? Na TV aparece sempre. Skol, a cerveja que desce redondo. Esse redondo aí pode causar uma dificuldade para o aluno. Ele é adjetivo ou ele é advérbio? Vamos pensar. Não é a cerveja que é redonda, é o ato de descer que é redondo. Então, Skol, a cerveja que desce redondo, né? Então, nesse caso, redondo é um advérbio, porque é um advérbio de modo, né? O que é um advérbio? O advérbio é uma classe gramatical que fica ali, o ad significa junto, junto com o verbo, né? Uma classe gramatical que modifica o verbo, dando a ele uma circunstância. Tem vários tipos de circunstância, de tempo, de modo, de lugar, né? Nesse caso, Skol, a cerveja que desce redondo, o modo aí é a circunstância de modo. Então, é um advérbio de modo. O que a gente tem que pensar bastante, lembrar e entender? O advérbio, ele é uma classe gramatical invariável. Ele não vai para o plural. Sendo assim, mesmo que você fale as cervejas que descem redondo, repare, mesmo que você coloque no plural, o advérbio continua no singular, porque o modo, o modo fica no singular, né? Por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, Eu dormi muito, muito é um advérbio, só que é um advérbio de intensidade. Então, eu dormi muito, advérbio de intensidade. Se eu coloco nós dormimos, nós plural, dormimos, continua muito, porque muito é um advérbio e nenhum advérbio vai para o plural. Até aí, tudo bem? Bom, agora nós vamos ver a diferença entre um advérbio e um pronome indefinido. Eu selecionei aqui o advérbio bastante, que muitas vezes é confundido com o pronome indefinido bastante. Então, pense comigo. Imagine que eu chego e falo assim, Nossa, hoje eu trabalhei bastante. Significa que esse bastante, né? Ele está intensificando o verbo trabalhar. Então, eu trabalhei bastante, eu trabalhei muito, né? Bom, nesse caso, eu trabalhei bastante e muito é um advérbio, são advérbios de intensidade. Se eu colocar nós no plural, nós trabalhamos, continua com o advérbio no singular. Nós trabalhamos muito, nós trabalhamos bastante. Por quê? Como eu já falei, nenhum advérbio pode sofrer flexão. Ele fica sempre no singular. Agora, imagine que eu chegue aqui e fale assim, Olha, eu comprei bastante coisa hoje no supermercado. Eu comprei bastante coisa. Repare que eu não mostrei a quantidade de coisa, né? Então, o bastante está ali acompanhando coisa, que é um substantivo bem amplo, bem abrangente, né? Então, eu comprei bastante coisa. Agora, se eu quiser falar assim, Eu comprei muitas coisas. Esse muitas, ele pode ser advérbio? Não, porque ele está no feminino e está no plural. Sendo assim, ele é um pronome indefinido, porque ele não define a quantidade de coisa que eu comprei, o que eu comprei, né? Então, significa que se eu quiser usar o bastante aí, Eu usei bastante coisa, ele é pronome indefinido e não advérbio. Se eu falo assim, Eu comprei bastantes coisas. Repare que o bastante aí, ele tem que ir para o plural, Porque pronome indefinido, ele coincide, né? Ele concorda com o substantivo. Então, eu comprei muita coisa. Eu comprei muitas coisas. Eu comprei bastante coisa. Eu comprei bastantes coisas. Não vou falar assim. Eu comprei bastantes canetas. Eu comprei bastantes alimentos. É estranho? Porque a gente não usa, mas está correto. Bom, fica a dica. Espere aí que vocês não errem mais o bastante, né? Então, eu comprei bastantes coisas. Quando vocês escutarem alguém falando, Eu comprei bastantes roupas. Está correto. Bom, gente. Se vocês ainda não curtiram a nossa página no Facebook, Veredas do Texto. No Instagram, também. Veredas do Texto. E também temos nosso canal, né? Acesse lá no YouTube. Veredas do Texto. Um grande beijo. Regiane. Tchau, tchau.